Galera, beleza? Antes da gente começar o vídeo, me segue lá no meu Instagram, tá bom? Vou deixar aqui o link também embaixo, pra vocês poderem me seguir lá. Vai nesse post que tá aparecendo aqui do lado, ó. Vai lá, curte a foto, me segue e marca três amigos pra você poder concorrer à bola e o meião top da Adidas lá, tá bom? Sorteiozinho do 100k que eu prometi pra vocês, beleza? Então, bora pro vídeo! Galera, então vamos lá, então. Hoje eu trouxe essa galera toda aqui, ó, pra gente poder fazer mais um vídeo de como melhorar o seu drible. Esse é o vídeo número dois. Se você ainda não acompanhou o primeiro vídeo que a gente fez de como melhorar o drible, vou deixar o link na descrição e vou deixar um card aqui também, pra você depois poder clicar lá e ir lá ver, tá bom? Então hoje essa galera toda aqui vai me dar uma força aqui, pra gente poder fazer mais algumas atividades pra você melhorar o seu drible, beleza? Galera, é o seguinte, hein? A gente vai usar essa estrutura, então tem dois cones lá, dois cones amarelos aqui, certo? Onde ficam as filas e os dois vermelhos são os objetivos. No caso, a gente tem que pintar, uma fila vai fazer as fintas e a outra fila vai tentar pegar, certo? Pra gente poder fazer essas fintas e depois trabalhar isso dentro do drible com bola. Depois que terminou, troca de fila, tá bom? Então vamos lá pros exemplos. Galera, vamos pra segunda parte. A gente vai usar a mesma estrutura que tá aqui, certo? Só que agora com bola. Então o objetivo agora é fintar aqui com a bola e conduzir essa bola e passar entre as duas aberturas de vermelho, certo? Não pode chutar, então o objetivo é tentar conduzir essa bola e atravessar. Atravessou, acabou. Vai pro próximo, beleza? E outra, fez uma vez, inverte a fila, ok? Bora! 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 Bora, Vinícius! Bora, rapaz! Bora, rapaz! Bora, rapaz! Bora, rapaz! Galera, vamos pro próximo aqui. Fizemos uma fila aqui, certo? Fizemos outra fila lá do lado do gol, beleza? E temos os golzinhos que estão do lado lá, na linha de fundo, certo? De um lado e do outro. O objetivo, então, é o atleta que tá aqui ir pra cima, driblar o adversário e fazer gol em um dos dois golzinhos, tá bom? Trabalhar bastante finta de corpo, movimentação de corpo, pedalada, elástico, o que der pra fazer, eles vão tentar fazer pra fazer os gols. Galera, lembrando de uma coisa aqui, se caso, quem está atacando, passar dessa linha pontilhada, ele pode já finalizar no gol, em qualquer um dos dois. Então, é muito importante a marcação diminuir mesmo o espaço, pra poder acontecer o drible, tá bom? Então, bora! Vai, Vinícius! Vai, Vinícius! Galera, então vamos lá pra gente poder fechar, ó. A gente vai fazer o último exercício agora, um contra um, só que agora tem o goleiro. E tem algumas regras. O marcador tem que sair antes da linha pontilhada ali, da quadra, certo? Se caso o atacante... Pega lá, Marcelo, mostra lá a linha pontilhada. Se caso o atacante ultrapassar a linha pontilhada, né, ele... O marcador não pode pegar ele, tem que deixar ele finalizar, tá bom? Então a gente vai trabalhar a finalização e drible ao mesmo tempo, beleza? Então, bora lá! Boa! 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 Boa, vai! Boa! 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 Bons treinos para vocês aí, valeu turminha, brigadão aí, valeu, 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 é dia desse a gente criava outros, galera, treina bastante aí, alguns exercícios muito simples, mas são muito eficientes para você poder melhorar o seu drible, beleza, então daqui uns dias aí a gente posta como melhorar o drible, 3, esse foi o 2, né, e aí a gente vai só ajudando vocês aí, beleza, abração, fica com Deus e vamos, valeu galera, uuuh! E aí